Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir, e isso não resta dúvidas, né? Então gente, senta, senta, senta e pega tua pipoca, que o babado é forte. E não tinha como não vir fazer essa resenha pra vocês, não ia falar dessa pessoa hoje aqui no nosso canal, mas eu sei que vocês gostam da resenha dela, então bora aqui gente, vamos falar aqui sobre Dona Piccoli? Isso, vamos falar aqui o que aconteceu na noite de ontem? Vou resumir tudo pra vocês, tintim por tintim, tá? Vocês que acompanham o nosso canal, sabem o que que tá acontecendo, sabem que Dona Piccoli... Gosta de uma galha, né gente? Sabe de tudo, sempre aceitou, e sempre soube que o culpado sempre foi o marido. Mas não tiram da culpada da outra, gente, porque se não tivesse pessoas que quisessem ficar casados, eles não tinham quem quisessem, se não as pessoas não quisessem... Deixa eu ver se eu tô conseguindo me explicar de outro. Se não tivesse essas piriguetes que gostam de caras com aliança no dedo, eles iam procurar, mas não tinham quem quisesse, eles não iam trair, né? Lembrando, lembrando que a culpado, o culpado maior na história é ele, tá? Porque também se os caras não fossem procurar, elas podiam dar em cima a vontade, se eles não quisessem, né? Quando o dois não quer, dois não brigam. Então, quando o dois não quer, não acontece nada. Mas Dona Piccoli sempre bota a culpa na menina. E sendo que a menina, tem muita gente que tá julgando ela. Mas ela é uma menina extremamente educada, estudada. Fala muito bem, gente. E eu não tenho o que dizer dela. Tem gente que diz assim, ah, por que você não dá um carão nela? Carão, gente, que chamou aqui no Nordeste. De, por que você não dá uma brigada com ela? Gente, eu já dei. Eu já dei, mas ela não fica com raiva de mim, não. Ela só diz assim, olha, gordinha. Ah, não é assim como vocês pensam. Eu tô gostando dele. Gente, do tempo pra cá ela tá gostando dele, como eu já disse. Então, vamos aqui aos babados, né? Acho que eu já tô enrolando muito. Mas eu tô explicando, gente, pras pessoas que não acompanham o nosso canal todo dia. Então, a Dona Piccoli, gente, Dona Piccoli sempre tá tendo confusão com ela. Sempre tá tendo discórdia com a outra, né? E Dona Piccoli diz assim, não, me dá que o marido é meu. Tá entendendo? E a outra diz assim, ah, tá, é teu, tá bom. Deixa meu marido em paz? É, gente, Dona Piccoli faz desse jeito aqui. E Dona Piccoli, gente, já disse que ia fazer barraco, ia fazer isso, ia fazer aquilo, né? E agora, o que que aconteceu? Dona Piccoli, gente, ligou pra ela de um telefone estranho. Um telefone que a menina nunca viu na vida. E ela disse que quando atendeu, era a Dona Piccoli, né? Dona Piccoli, mais uma vez, com confusão com ela. E agora, gente, exigiu, exigiu que ela deixasse de me passar informações. Que ela podia até sair com o marido dela, mas que ela não me passasse nenhumas informações que tava ficando feio pra ela e que se ela continuasse, não daria certo. Mas por que que ela tá ficando tão doida assim, gente? Porque ela tá vendo que as pessoas estão caindo na real, sabe? As pessoas estão caindo na real, as pessoas estão se tocando do que que tá acontecendo. O pessoal não tá sendo mais bobo, as pessoas já estão se ligando no Instagram. E o jeito que ele trata ela, entendeu, gente? E vocês viram aquela história dele comprar dois desadorantes? Um pra ficar em casa e o outro pra sair? Então, um é pra Dona Piccoli, né? O mais umzinho. E o pra sair é com a menina lá, né? O bonzão é pra... O bom, o cheirosão, é pra ele ficar lá com a outra lá. Gente, entendedores entenderão. Se vocês colocarem tudo assim, os quebra-cabeça, vocês vão ver, entendeu? Aí eu me pergunto... Será que ela tem coragem mesmo de ir no trabalho dela, gente? Quando ela fica falando essas coisas? Será? Será que que ela vai ganhar com isso? Será que que você vai ganhar com isso, Dona Piccoli? Indo no trabalho da menina fazer barraco? Porque enquanto as inscritas quiserem resenha no nosso canal sobre isso, enquanto eu tiver informações, eu vou trazer aqui, tá bom? Vou trazer. E vou trazer até no outro canal também, né? Sem papas na língua. Voltei, gente. Era o Lino que tava aqui brincando com o meu pé. E eu tenho medo dele derrubar o tripé no chão, né? Pois é isso, gente. Eu acho muita humilhação, né? E fiz esse vídeo também pra dizer que eu não vou deixar de fazer resenha. Enquanto as pessoas gostarem. Enquanto ela me der informação, eu vou vir aqui. E tem gente que diz assim, Ah, mas eu não acredito. É um direito seu, tá bom? Você está no seu direito de não acreditar. Agora, eu vim aqui e expor a moça lá, aí já é muita coisa. Agora, se ela quiser fazer um vídeo, tudo bem. Se ela quiser dar uma entrevista aqui no nosso canal, com certeza eu vou mostrar. Tá bom? Vou mostrar. Mas, gente... Hoje em dia, ninguém sabe quem é ninguém. Entende? E jamais, se a pessoa confiou em mim, por que eu vou trair a confiança dela? Entendeu? E como eu falo, entendedores entenderão. Se você juntar as peças, você vai chegar a uma conclusão. Tá bom? Mas, infelizmente, os adoradores têm muita gente que não acredita. Uma paciência, não posso fazer nada, né? A gente acredita naquilo que a gente quer. Você tem que ter sua opinião própria, assim como eu também tenho a minha. Tá bom? Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus, tá? E se cuidem. Que, infelizmente, o coronavírus tá aí, gente. Se cuidem, se cuidem, se cuidem. Tá bom? Não se cuidem só por você, mas também pelas pessoas que você ama. Tá bom? Pois é isso, gente. Se eu ver se tá gravando. Beijão, gente. Fiquem com Deus, tá? Papai do céu, abençoe a cada um de vocês grandemente, com muita paz, muita luz, muita prosperidade. E Deus no coração, sempre, 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 sempre.